O vereador João Henrique Dentinho anunciou que conseguiu uma verba de 1,1 milhão de reais para Taubaté, por meio de emendas parlamentares. Também tive com o André Siqueira, assessor parlamentar do deputado Júnior Bozella, lá na estadual do PSL, próximo, Cíntia, o qual eu protocolei três pedidos de emendas, né, que nós estamos acertando com o deputado. 500 mil para a saúde, 300 mil para o esporte, 300 mil para a cultura. Então, agradeço ao deputado Júnior Bozella, o André Siqueira, todo o partido, pelo apoio a esse vereador e por pensar na cidade de Taubaté, o mais importante.